Bom, então temos aqui novamente um heap, atualmente ele é um heap. Uma outra coisa que pode acontecer e estragar a propriedade de heap aqui é que um elemento pode... Bom, eu estou ainda analisando o caso dele mudar a prioridade desse elemento por algum motivo, mas eu vou mudar essa prioridade para um valor maior do que tinha antes. Bom, então ali antes eu tinha um elemento com prioridade de 15 e agora mudou para 45, tá? Então isso não estraga com relação aos filhos do 45, né? Porque antes era 15 e só aumentou, então isso não vai arruinar aqui. O problema é que agora ele tem prioridade maior que o seu pai, certo? Então esse trechinho aqui está estragado, né? E aí a gente pode localmente arrumar isso, tá? Fazendo uma troca aí do 20 com o 45. Então o 45 vem para cá e o 20 fica aqui. Então isso arrumou o problema que a gente tinha aqui, certo? O 45 agora é maior que os seus filhos. Não estragou o que eu tinha antes, porque o elemento que eu tinha antes aqui certamente era menor do que o elemento que antes estava aqui, que é o 20, né? Então a coisa não estragou. Mas estragou aqui, certo? Então agora o 45 tem prioridade maior do que o seu pai, mas tudo bem. A gente faz outra troca aqui. Ok? E aí mesmo esquema. Aqui não... Aqui voltou a ser hip, não é um problema. Aqui agora está ok também, não tem problema nenhum, mas estragou aqui, certo? O 45 é maior do que o seu pai. Façando outra troca. E aí não tem mais para onde estragar, né? Porque o 45 chegou aqui, ele é raiz, não tem mais pai, certo? Então o que aconteceu? Eu saí de uma posição aqui, né? O 45 estava aqui. E ele foi subindo até chegar... Ele chegou aqui no nosso caso na raiz e não tinha mais por onde fazer trocas. Tá? Mas vamos fazer um outro exemplo. Assim, lembrando que no fundo, né? Então eu estava aqui com o 45 na posição 9. E isso arruinou com relação ao pai dele. E o pai dele está na posição 4. E aí depois isso arruinou com o pai do cara que estava aqui, que está na posição 2. E depois estava na posição 1, certo? Então lembrando sempre que a gente está fazendo uma troca lá no vetor. Esse é o nosso vetor agora. Vamos supor que a gente precisou trocar a prioridade de outro elemento. Então o que era 10 aqui virou 30 agora, certo? Isso é um problema aqui. Vou trocar ele com o pai dele. E aí isso resolve localmente essa árvore menor. Então eu estou fazendo a troca aqui do 30 com o pai dele, que está lá na posição 6, certo? E aí, de novo, isso ainda é um problema aqui. Então eu vou fazer uma troca do 30 com o pai dele, que está na posição... Então agora o 30 está aqui na posição 6. Eu vou fazer uma troca com o pai dele, que eu sei que está na posição 3. Isso arruma essa subárvore aqui e acabou, né? Porque não é mais um problema. 45 é maior do que 30. A nossa árvore toda voltou a ser um hip, certo? Nosso vetor todo voltou a ser um hip. Então, um dos exemplos aqui, a gente começou de uma certa posição e chegou na raiz. Ou a gente começou de uma posição aqui e parou porque não precisava mais fazer troca, né? Mas certamente também se precisasse não passaria da raiz, tá? Então o que está acontecendo é que um elemento errado, ele foi subindo, esse aqui, então eu corrijo subindo, certo? E ele faz um caminho que vai de um certo nó, ele vai percorrendo links aqui, no máximo ele vai chegar na raiz. Isso é também a definição de nível, tá? Então se ele está em um determinado nível aqui, ele vai subindo, trocando com níveis superiores, nunca vai passar da raiz. Então aqui a gente tem uma ideia do tempo de execução desse algoritmo também, tá? Então está aqui o pseudocódigo formalizado, tá? Eu quero corrigir a partir de uma certa posição e calculo qual é o pai dessa posição, a gente sabe onde ele está. Se eu realmente tenho um pai, né? Aí eu verifico qual é a relação da prioridade desse pai com a minha. Se a prioridade do pai for menor, então a gente tem que trocar, certo? Faz a troca. Possivelmente estragou agora para cima, né? Então continua corrigindo a partir dessa posição onde você estragou, certo? Está aqui então uma relação, por que ele está correto, né? Então a ideia é que a gente recebe essa posição i e ele considera que tudo até a posição i menos 1 já é uma hip. Já é um hip, né? Então deixa eu voltar aqui no exemplo. Quando eu fiz aqui a troca, por exemplo, aqui do doto, 20, Eu estava considerando que tudo isso daqui já é um hip, tá? Então ali já não tinha problema nenhum. Quando eu troquei esse elemento aqui, talvez eu causei um... Eu não poderia dizer que isso aqui é um hip, né? Agora, pegando esses todos, por causa desse que eu troquei, certo? Então a ideia do corrige subindo é justamente deixar até a posição i como sendo o hip, tá? Então está aqui esquematizado também. Eu estou lá em uma certa posição i. A gente sabe que o irmão desse cara na posição i é o i menos 1, tá? E a gente está considerando que tudo antes da posição i menos 1 já é um hip, certo? Aí eu verifico aqui com relação ao meu pai, faço talvez uma troca. Então se tudo isso aqui já era um hip, talvez a troca estragou. Mas a troca estragou localmente também, certo? E aí a gente continua arrumando aqui, subindo na árvore, tá? Também está formalizada essa discussão ali, tá? No livro. A ideia é fazer uma prova por indução no nível, certo? Então eu estou num certo nível i aqui, eu sei que qualquer coisa ali para cima está no nível menor, certo?